Música Bom meus amados, então pra começar você vai precisar de uma panela com o fogo já ligado. Coloque 3 colheres de sopa de azeite. Música E uma cebola picada. Vamos deixar aqui essa cebola refogar por média de 2 minutos, tá? E daqui a pouco eu volto. E prontinho, ó, refoguei aqui por 2 minutos. Em seguida eu vou colocar 3 dentes de alho picado. E agora vamos deixar esse alho com uma cebola dourada. Música E a nossa cebola com alho já dourou. Agora sim vamos colocar a nossa carne moída. Música Bom meus amados, aqui eu tenho meio quilo, tá? De carne moída. Música Agora vamos deixar essa carne moída fritar bem. Ela vai soltar uma aguinha, tá? E quando ela soltar essa aguinha você deixa essa água secar totalmente e deixa ela fritar, tá bom? Música Bom pessoal, eu voltei aqui pra vocês verem, ó, como que essa carne ela solta bastante água, carne moída, tá vendo? Então como eu falei pra vocês, temos que deixar secar totalmente essa água e deixar nossa carne moída fritar. Música E a nossa carne já fritou totalmente. Em seguida eu vou colocar meio pimentão picado. Música Talsinha e cebolinha a gosto. Música Pimenta do reino. Música Pimenta calabresa. Música Orégano. Música E sal a gosto. Música Vamos mexer aqui esses ingredientes. Música E então misturei aqui tudo muito bem. Música Agora vamos montar o nosso macarrão de forno na travessa. Então pra começar a nossa receita você vai precisar de uma travessa que vá ao forno. Comece colocando um sachê de molho de tomate pronto. Música Com uma colher de sopa vou espalhar aqui esse molho de tomate na travessa. E em seguida colocar o nosso macarrão. Porque eu tô utilizando espaguete. Você pode usar aquele parafuso, tá? E lembrando que o pacote que eu tô utilizando aqui é o de 500 gramas. Vou espalhar assim ó, esse macarrão. Eu venho aqui ó, com um pote de requeijão. Coloco aqui por cima. Música Lembrando pra vocês gente, que cuidado com sal na hora de você preparar a carne moída, tá? Música O requeijão contém sal, almoçarela contém sal. Tem que tomar bastante cuidado. Música Em seguida eu vou colocar aqui junto um litro de água bem quente. Lembrando também que eu dissolvi nessa água quente dois tabletes de caldo de carne. Música Vou fazendo dessa forma, pra separar aqui o macarrão, tá bom? Gente, não se preocupa, parece que vai ficar aquela coisa, mas no final dá super certo. Música E então misturei aqui tudo muito bem, até soltar aqui ó, o nosso macarrão. Porque como a água, ela veio quente, acaba grudando, tá? Se você preferir, pode fazer com o macarrão parafuso. Então olha só, tem aqui uma mexidinha. Música Em seguida eu vou colocar a nossa carne moída. Gente, por favor, confia em mim, vocês vão ver o final dessa receita. Quão maravilhosa que ela é. Sério, fica muito, muito bom. Música Vou rechear aqui. Com presunto. Música Porque eu tenho 200 gramas de presunto ralado, mas pode ser fatiado. E 200 gramas de mussarela ralada. Música E prontinho, agora vamos cobrir com papel alumínio. Música Então cobrir bem aqui com o nosso papel alumínio. Agora vamos levar no forno a 200 graus, tá bom? Pré-aquecido. Você vai deixar lá por 25 minutos. Deu 25 minutos no seu relógio, você retira esse papel alumínio e deixa por mais 10 minutinhos para poder gratinar o nosso queijo. Então depois eu venho com o nosso resultado final. E o nosso macarrão de forno já ficou pronto. Deixa eu falar pra vocês, depois que passou 25 minutos que eu retirei o papel alumínio, eu tirei ele do forno, dei uma mexidinha com o garfo para ajudar a espalhar mais o macarrão, né? Pra não grudar muito, né? Como eu fiz no começo. Eu fiz depois os 25 minutos e polvilhei também o queijinho parmesão aqui por cima e deixei por mais 10 minutos para gratinar. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou pegar aqui com o pegador, gente, olha. Esse macarrão vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês, sério. É uma receita maravilhosa, fácil, que vale muito, muito a pena mesmo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. O cheirinho desse macarrão tá maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão dos carros de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!